É mais uma vez que estou aqui Sei que tem muitos problemas para me contar Sei que estás abatido e que estás sofrendo Mas já estou sabendo e agora vou te abençoar Não chorias mais e não esperas porque estou contigo Com teus problemas estás abatido Mas eu te digo não fiques assim Saibas que por tua causa fui crucificado Eu sou Jesus e estou ao seu lado Na hora de angústia fiquei junto a mim Aquela coroa de espinhos que douro eu passei Meus gravos que me transpassaram e dourado entei Meu sangue a perder nas veias Eu vi a cair ao chão E foi por tua causa filho Não foi então Toda essa dor eu suportei Mesmo sendo torturado Nem gemido eu dei Na minha hora de angústia fui desamparado Suportei os teus pecados Mas estou aqui pra te ajudar Não, não chores mais Fique em paz Todos os teus problemas eu já resolvi Não, não fique assim Aceite o convite Vinde a mim Pra te amparar Eu estou aqui 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 Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Que lutou bastante e dele gostei do dó Eu queria ser como profeta Jeremias Que por ser lamentado, eu sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, a favor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Não corro perigo Não corro perigo Não corro perigo Que, de repente, faz o espaço enorme clarão Um grande estrondo se faz ouvir na imensão O som tremendo de uma trombeta A resoar os altos céus Anunciando a Jesus Cristo, Filho de Deus Que envia os seus anjos aos quatro cantos E a recolher todos os santos Para a glória celestial Mas os remidos que entoram o novo sântico Dando glória, harmonizando um lindo coro triunfal E na terra se houve a grande virulação Amor horrível se faz ouvir da grande aflição São multidões que não quiseram Ouvir a voz do Mestre Salvador E estão sofrendo, gemendo e chorando Longe do Senhor Mas os remidos todos triunfantes Junto aos anjos são incluídos Com instrumentos maravilhosos e divinos Longe do Senhor Junto a Jesus Junto a Jesus o nosso Salvador A destra do Pai que nos deu salto o amor E eternamente nós viveremos Junto ao Senhor Amém. 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 Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Enfonde Pentecostes. Que enche-me de novo. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Em som de Pentecostes. Que enche-me de novo. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida. Que tanto me amou. Que tanto me amou. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Espírito, Espírito. Em som de Pentecostes. Que desce como fogo. Que desce como fogo. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce com o fogo Em som de pentecoste Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Em som de pentecoste Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Amigo, não desligue o seu rádio E por favor não mude de estação Procure entender o meu pedido E o desejo do meu coração A distância é muros de pedra Sem querer talvez foi construído Mas a minha voz rompe as barreiras Chegará por certo aos seus ouvidos Sei que ainda não nos conhecemos Nem sequer eu sei sua moradia Porém eu levarei esta mensagem de perdão Ao som sonoro desta melodia Eu não posso ir na sua casa O meu tempo aqui é limitado O meu tempo aqui é limitado Mas eu te apresento o Senhor Jesus Através das ondas deste rádio Sei que ainda não nos conhecemos Sei que Jesus não pensará Quando estiver lá em Sião Junto com as almas que tirei Deste mundo cheio de aflição Sei que ainda não nos conhecemos Nem sequer eu sei sua moradia 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 A raiz de ver Jesus Com os olhos também quero ver você A raiz de ver Jesus A raiz de ver Jesus O seu rosto já queimado Pelo sol foi gaspidado Os soldados lhe matiam E cuspir em sua face Não queria reclamar Pois teria que chegar Até o Bogotá Até o Bogotá E as pedras do caminho E o pé do delas da cruz E as mãos que o entorravam Derrubavam meu Jesus O soldado Sem piedade em sangue Se copiava Até Cristo levantar A coroa de espinhos E o sangue que corria O rosto desfigurado Ninguém o reconhecia Não podia reclamar Pois queria me salvar No Bogotá No Bogotá No Bogotá No Bogotá No Bogotá Então o terceiro dia Com poder ressuscitou Tua morte Cusceu-me vida Que o inimigo derrotou Que posso fazer Para agradecer Com minha vida Eu te estou Eu te estou Eu te estou Eu te estou Estou a meditar Estou a meditar Por um instante Na volta de Jesus E pensar neste momento Se abre até choro de emoção Em saber que lá na nuvem Meu Jesus Irá aparecer Com poder e grande glória O carinho Sua igreja recolher Volte logo Eu te amo Estou com ansiedade A te esperar Jesus Volte logo Eu te amo Eu te amo E a saudade Cada vez Aumenta mais Nananana 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 Não esqueço De sempre Ver Um mês Um mês que não Descamos Bendiga Que é o fim E que meu Jesus Está pra vir A figueira floresceu E o verão já se aproxima E eu com ansiedade Eu com ansiedade Estou todos os dias A te esperar Jesus Volte logo Eu te amo Eu te amo Estou com ansiedade A te esperar Jesus Volte logo Eu te amo E eu te amo E a saudade Cada vez Aumenta mais Volte logo, eu te amo E estou com ansiedade a te esperar Jesus, volte logo, eu te amo E a saudade cada vez aumenta mais E a saudade cada vez aumenta mais Missões muito sem vontade Mas falta coragem para reagir Até o que é chamado fica ali parado Não quer decidir O tempo cada vez passando Vai e vem os anos e não voltam mais E se vai a mocidade chega a idade E você não vai Para ir ao estrangeiro Precisa dinheiro para se manter Muitos têm se deslocado Não preocupados em sobreviver Mas quando bate a saudade Da terra querida que te viu nascer Chora Porém não desiste Porém não desiste Porque vê o seu trabalho florescer Missões, missões, missões Desejo missionário Nasceste no Calvário E está dentro de mim Missões Queima meu coração Direi assim então Eis-me aqui Senhor Estou em suas mãos Já levantei de madrugada Tão desesperada Tão desesperada Sem poder dormir Lembrando das almas perdidas Que estão chorando Sem poder sorrir E muitos de braços cruzados Tão despreocupados Não estende as mãos Deixando as almas que imploram Do lado de fora Ir pra perdição Missões, missões Desejo missionário Nasceste no Calvário E está dentro de mim Missões Queima meu coração Direi assim então Eis-me aqui Senhor Estou em suas mãos Nossos olhos Ó Senhor a Ti Levamos Em silêncio e oração Te adoramos Este mundo Não nos traz a paz Nem segurança Só em Ti Senhor Com o coração Descansa Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Se pecamos Se pecamos contra Ti Oh Pai Perdoa 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 Só o sangue de Jesus Nos purifica Tua igreja Tua igreja Tua igreja em oração Estar Reunida Reunida E deseja receber E deseja receber A vida Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Se pecamos Contra Ti Oh Pai Perdoa Só o sangue De Jesus Nos purifica Tua igreja Em oração Estar Reunida E deseja Receber De Ti A vida Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Venha abençoar Nossas vidas Vem com sua igreja Vem com sua igreja Estar Venha abençoar Vem com sua igreja Que a gente Que a gente chora Que a gente chora Há momentos Se chora O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei Senhor No fim da luta Receberei O meu galagão Há momentos Que tudo parece Tão escuro Palavras Que às vezes Esperem nosso coração Mas a vida É mais linda Que o pôr do sol Mesmo com luta Cante a Jesus Uma canção Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei Senhor No fim da luta Receberei O meu galagão Se canto Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei Senhor No fim da luta Receberei O meu galagão Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo